DLZ TV e mais um plantão policial, onde hoje recebemos a informação de que um homem foi baleado na rua Leordino da Silva Costa, no Jardim Santa Clara. Eu estou aqui com o doutor Alexandre. Doutor, é isso mesmo, confere? Foi uma tentativa de assassinato? Bom dia, Danilo. Na verdade, foi um crime de homicídio consumado, ao que consta durante o início dessa madrugada, um indivíduo adentrou na residência da vítima, portando uma arma de fogo e, utilizando essa referida arma, ele desferiu diversos espaços que acabaram ceifando a vida da vítima Vanilton. Ela foi socorrida ao hospital, mas infelizmente ela acabou falecendo. Ao que consta, ocorreu uma discussão anterior envolvendo ambos indivíduos, os quais, inclusive, ao que consta, trabalharam juntos na comercialização de cigarros e, por conta desse desentendimento anterior ocorrido em um outro estabelecimento comercial, eles acabaram, posteriormente, deixando o local, a vítima foi até a sua casa e, lá, o autor, pulando o muro, adentrou ao terreno e efetou os disparos que culminaram com a morte da vítima. Sabe-se quantos disparos foram, doutor? Pelo que nós conseguimos observar no local, foram de cinco, quatro a cinco disparos. A polícia já tem pistas do suposto autor do crime? Sim, a polícia já conseguiu identificar o autor do delito, ele já foi reconhecido, apontado por algumas testemunhas que estavam no local, só que o seu paradeiro ainda é incerto. Nós já realizamos buscas pela cidade, junto com a polícia militar, porém, até o momento, ele não foi encontrado. Foi apreendida uma motocicleta que, supostamente, por ele, foi utilizada para o deslocamento até o local. Também, um capacete que foi encontrado próximo da residência da vítima, que foi abandonada também naquele local, para a gente tentar fazer um levantamento e verificar se a moto realmente foi utilizada como meio de transporte até o local onde ocorreu o crime. Obrigado, doutor. DELZ TV, fique informado com a gente. DELZ TV, fique informado com a gente.